Vamos lá pessoal, quando nós falamos de divórcio, o que é importante saber? No passado eu tinha que fazer a separação para depois fazer o divórcio, hoje não. Graças à emenda constitucional 66 de 2010, é possível fazer o divórcio direto. Olha que legal, eu não preciso mais fazer a separação para depois fazer o divórcio. Então, divórcio direto, muito mais rápido e existe uma economia muito menos poderosa. Incluso, quando nós falamos de divórcio, existe o divórcio judicial, que pode ser feito quando existe litígio, partilha de bens, e pode ser feito também quando não tem litígio. Eu uso o fórum, o poder judiciário. Divórcio judicial, posso fazer de forma consensual, só peço homologação do poder judiciário, inclusive com partilha de bens, e pode ser litigioso. Já o divórcio no cartório, que é o chamado divórcio extra-judicial, não pode ter litígio, não pode ter incapaz, não pode ter menor. Também posso fazer partilha de bens no cartório. O que vai substituir, de fato, a ação de divórcio é a escritura pública feita pelo tabelão de notas. Fique atento. Então, nós temos dois divórcios. Divórcio extra-judicial e divórcio judicial. O divórcio pode ser litigioso, tem briga, ou consensual, sem briga. Lembrando que nós podemos incluir na ação de divórcio, partilha de bens, mudança de nome, voltar a usar o nome de solteiro ou solteira. Lembrando também que em algumas situações, quando o divórcio é consensual, nós podemos até discutir a questão de guarda, visita, inclusive pensão alimentícia, quando é consensual. Existem entendimentos contrários. Quando nós falamos aqui de divórcio, vale a pena lembrar que não tem nada a ver com dissolução de não-estável. O não-estável é outra coisa. No não-estável, nós estamos falando de uma situação que existe um relacionamento, mas não é o casamento. Então, o fim desse relacionamento, se for uma ação judicial para decretar o fim, partilha de bens, seria a dissolução. Cuidado! Partilha de bens quer dizer divisão dos bens. E tudo isso depende do regime de casamento. O regime que pode ser o regime de separação total de bens, o plano universal de bens, ou ainda nós temos a separação final nos aquessos. Quatro regimes de casamento diferentes nós temos, hein? Quatro. Note aí.